Se você está assistindo esse vídeo é porque você é como a gente, a gente ama lugares assim diferentes para fugir um pouquinho da rotina E eu vim contar um pouquinho da nossa experiência aqui A gente decidiu alugar um dia só e durante semana, então o valor é bem mais em conta quando você aluga durante semana E toda vez que eu alugo qualquer coisa no Airbnb, eu sempre vejo as avaliações E tinha uma menina que alugou aqui e que ela trabalhou aqui durante semana e ela amou E eu falei, vamos pelo menos um dia para a gente conhecer, até porque esgota muito rápido E a gente conseguiu alugar de quarta para sexta Mas a gente não conseguiu chegar a tempo, porque a gente mora no interior do Rio e aqui é São Paulo Então são praticamente quase 5 horas de viagem Então a gente decidiu vir no outro dia, de quinta para sexta Aí eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, esse aqui é o lado de fora Olha só que lindo Vou mostrar lá dentro e depois eu falo quanto que a gente pagou e tudo mais E vocês encontram no próprio Airbnb, que eu vou deixar o link aqui embaixo Ó, esse aqui é o lugar, aqui é a sexta e café da manhã que a gente acabou de comer E ó, como é que todas as casinhas são iguais e de noite essas luzes acendem, ó Fica bem bonito, tem uma filmagem de noite aqui para vocês verem A gente estacionou o carro aqui E olha só, só a entrada para vocês terem uma ideia de como é Aí aqui é a cozinha, ó Eles deixam alguns petiscos, algumas comidas Que se você quiser você pode comer, né? E aí depois é cobrado A gente trouxe uma pizza, ó E comprou uma lasanha também, que a gente colocou no micro-ondas para comer ontem Aí essa aqui é a pia, eu amei A pia A gente já usou, a gente fez pipoca A gente botou pizza no micro-ondas depois que entrou na frigideira ontem Então a gente conseguiu Assim, é bem compacta a cozinha, mas serviu super bem E a gente conseguiu fazer tudo o que queria Assim, foi excelente E ela é linda, né? A coisa mais linda Aí aqui tem o frigobar Onde eles também deixam algumas bebidas A gente comprou fruta também E água Deixa eu fechar aqui Para continuar o tour aqui com vocês O café da manhã, eles dão Só para eu explicar o café da manhã Eles dão um café e deixam aqui, ó A gente A gente responde um link E aí nesse link a gente coloca o que a gente gostaria no café da manhã E o horário, né? Do café Eles deixam aqui No horário certinho que a gente pediu Peraí, vamos continuar o tour Tô fechando aqui Foi E aqui tem essas luzes que a gente consegue Ó, aqui A gente consegue abaixar Ou aumentar Ó Aí aqui acende da cozinha E o lá de fora também Mas a gente quase não usou isso da cozinha Vindo para cá Tem a sala Com esse sofá A banheira Que ela também muda de cor Calma aí Deixa eu ligar aqui Água quente Aí ela vai mudando de cor Se você quiser Ela vai mudando de cor sozinha E de noite fica a coisa mais linda Aqui tem uma televisão de Marte A escada que leva lá pra cima Ó Deixa eu lá em cima mostrar Pra vocês Ó Gente, essa cama é maravilhosa E aí da cama Você tem esse visual Lá de fora E aqui na cama Você também tem um visual Lá Para as outras casinhas Ó Aqui dentro do quarto Também tem Um aquecedor Elétrico Ó Tem essa cortina Blackout Que caso você Não queira, né Querer dormir mais E não queira Ficar com a luz do dia Você consegue fechar E abrir Tem mais uma luz Aqui em cima Que ela acende Aqui atrás Olha E agora Vamos voltar lá pra baixo Porque eu não mostrei Tudo pra vocês Aqui tem uma lareira Amor A lareira tem que pagar A lenha, né 25 o quê? Ah tá É 25 reais Já com fósforo Então tem Por exemplo Tinha Várias aqui embaixo A gente usou É 25 Caso a gente queira mais É mais 25 E aí é 25 Já com fósforo Que é esse fósforo aqui Que é bem facinho De acender Ele é próprio Pra isso mesmo E a lareira Não faz fumaça, né Porque Tudo O final dela Dá lá pra baixo Dá lá pra cima Quer dizer E fica a coisa mais linda também Tem um vídeo de ontem Que eu vou deixar aí Pra vocês verem E aqui fora Tem essa redinha Esse deck Que Pra essa vista maravilhosa Que faz um diferencial Muito grande Ó Olha o deck A gente tomou café aqui Eu vou deixar um vídeo Pra vocês verem E gente É a coisa mais linda Porque Olha esse visual Se tomar um café Com esse visual Sabe E aí ele explicou pra gente Que ele não é pra ficar pulando Não é pra ficar andando Em cima da redinha Porque ele não tem pé ali Tá vendo Ó Ela só é presa aqui Ó Então A gente consegue deitar Consegue curtir o dia Né Que tá um diazão Mas A gente não pode ficar pulando Não pode andar Na rede Né Que Ela não foi feita pra isso E aqui ó Eu tô com roupão É a parte de fora Né Coisa mais linda Essa cadeira lá de dentro Que a gente colocou aqui fora Aí tem duas espreguiçadeiras Que a gente ficou de noite aqui Vendo as estrelas Gente É a coisa mais linda Eu tenho foto aqui De Vendo as estrelas Foto não Vídeo Mostrando as estrelas E É realmente Muito, 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 muito bonito É Assim É suel Vocês não tem ideia Porque eu não medo nada E realmente É muito, muito alto Tem outras cabanas pra lá Que dá de frente pra cidade Mas É muito, muito alto Gente Então É frio E o visual É a coisa mais Linda que tem Tem outras cabanas Ó Pra lá As cabanas pra lá E eu vou mostrar pra vocês agora Aqui ó Peraí Deixa eu ver esse aqui Ó Olha a cabana Linda, né Eu simplesmente tô apaixonada Já quero voltar Não quero ir embora Quero ficar aqui E é a coisa mais linda que tem Muito lindo E aí Aqui eles deixam Quatro toalhas Duas aqui no banheiro Pra você usar E tem duas toalhas Na cama Também E tem dois roupões Que são esses aqui Que eu tô usando Vou mostrar Deixa eu virar a câmera Pra vocês verem Ó Não sei se tá Ah, agora tá dando pra ver melhor E ele tem um cintinho também Que eu tirei Nem sei onde eu botei o cinto Mas eles deixam Dois roupões também E aí Sobre os valores A gente pagou Acho que se eu não me engano Quinhentos e oitenta e cinco reais Uma diária Mas Foi porque a gente pegou Durante semana E a gente queria algo diferente mesmo Saiu um pouquinho da rotina Que a gente tava cansado Estressado De ficar no apartamento E aí a gente Não, vamos pegar em algum lugar Uma cabana Uma coisa diferente Só pra gente desconectar de tudo E ficar um pouco com a natureza E aí a gente chegou no Airbnb Vocês podem entrar em contato com eles Aqui mesmo Vou deixar o Instagram deles aqui embaixo E também o link do Airbnb Mas É assim Esgota muito rápido Então se vocês gostam, né Dessas coisas Tem que ver com antecedência E a gente tá doido Pra conhecer outras cabanas Então a gente vai estar sempre Mostrando aqui pra vocês Um pouquinho, né A nossa experiência Em alguns lugares E Ai É isso Vale super a pena Campos de Jordão Um pouquinho longe Então Só pra dar um Um resumo aqui Da viagem de Campos de Jordão Campos de Jordão é caro E é longe Então a gente decidiu Pegar a cabana Pra ficar aqui de noite A gente trouxe pizza congelada Lasanha congelada Mas você pode fazer comida aqui também Que é super tranquilo É Só tem que trazer as coisas E a gente foi numa cafeteria Que eu queria muito conhecer E Depois a gente decidiu Passar a noite aqui Curtir Esse lugar E foi a melhor escolha Que a gente fez Porque a gente meio que Se desconectou de tudo A gente não A gente não ficou No centro da cidade Sabe Na cidade em si E Ó Barulho de pássaro É muito lindo Gente, sim Vale a pena Eu acho que todo mundo Tem que dar esse Desligar um pouquinho Sai um pouquinho da rotina E Ir pro lugar mesmo, sabe No meio da natureza E desconectar um pouco Da cidade em si E aí a cozinha Ó Tem um microondas Já tem uma cafeteria Eles deixam um café Aqui à vontade Pra gente fazer Eles explicam um pouco Da cafeteira, né Falei cafeteria, né Gente Da cafeteira Porque é de vidro Então é muito gelado Aqui E pode dar choque térmico E quebrar Então eles dão Todo esse suporte No whatsapp Aqui é o fogão Ó Um fogãozinho Aqui ficam os talheres Frigobar Como eu mostrei pra vocês Aí aqui embaixo Ficam alguns vinhos Que eles deixam Mas você pode Você mesmo pegar Escolher Ou trazer algum vinho Comprar, né Aqui ficam alguns copos E mais panela E eu acho que é basicamente isso Vou mostrar o banheiro Pra vocês agora Gente Esse aqui é o banheiro Ó Vou mostrar um pouquinho Pra vocês verem Aqui é onde estavam os roupões E a toalha Tem um secador de cabelo também Tem duas toalhinhas de rosto Um pra cada pessoa Tem esse espelhinho Olha Que lindo Aí tem uma luz aqui E outra luz No chuveiro E essa daqui Aqui A gente botou as toalhas É Aqui é onde esquenta a toalha Ó Você pode deixar ligada Que aí vai esquentar Você coloca a toalha aqui Que ela esquenta E aqui é o chuveiro O chuveiro E é isso Foi bem rápido E aí, mozão O que você achou? Pô, coisa legal, né A gente não esperava Seria isso tudo Foi acima do que a gente esperava Foi mesmo Foi acima do que a gente esperava E valeu super a pena Vou dar um giro aqui Pra vocês darem uma olhada De como é É dia de semana, né É dia de semana A gente pegou De Quinta pra sexta E gastamos 580 e pouco 585 A média Do dia aqui É mais ou menos Pois é Uma giro super a pena Na verdade Uma giro super a pena Muito, muito, muito Agora vou dar um giro Aqui na casa Pra vocês verem Uma giro de palá Uma giro super a pena 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 A tenha Uma giro super a pena Uma giro super a pena Uma giro super a pena Obrigado.